Salve, galerinha do canal do Las Grandes. Galera, hoje a gente vai dar uma trollada no pessoal da casa. Eu tô falando meio baixo aqui. Eu e a Aline vai trollar eles, beleza? Fala aí, Aline. Como é que vai ser a trollagem? Fala, rapaziada. Eu e o Prozinho, a gente vai subir pra dentro do quarto na hora da gravação. E aí eles vão começar a procurar a gente pra gravar, enfim. Aí vai ter umas câmeras escondidas lá. E vai ter uma cena, meu amigos, que a gente vai pegar a reação deles. Então, bora pro vídeo. Cadê? E aí, como estão? Meu Deus. Mãe, pera, 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 pera. Vem cá, mãe. Não, pera, pera, pera. Não, mãe. Você está maluco, cara? A casa é cheia, você está maluco. Mano, o que vocês estão fazendo? Você está maluco, mano? Pode fazer isso na aula ou não, cara. Próximo. Como assim? Que porra? Não, não, não. Pode estimular. Pode continuar. Pode continuar. Pode continuar. Ô, viado, não tem nada aqui. Vocês não tocam aqui, não. Correta, viado. Ô, Brasil. Caramba, viado. Viado. Calma aí, calma aí, calma aí. Mano, olha, viado. Mano, você é louco. Cara, vocês são louco, viado. Você já se perdeu. A casa está cheia, está tendo uma relação, mano. Não pode, cara. Você vai mandar você voltar para casa, mano. Não pode. Não pode ter relacionado na... Mano, não pode. Só vai mandar você voltar para casa, cara. Caramba, você não deixa que eu vá para ninguém. Só vai para casa, mano. Oxe, não é o problema de vocês. Não tem nada de coisa, não. Não, não. Peraí, calma aí, calma aí. Oxe. Caralho, eu sei. Mano, vocês não estão fazendo isso aqui. Viado. 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 Viado, não pode. Não pode. O que acontece? Não, a gente está formido. Caralho, vocês é louco. Mas não pode se pegar na roda, não, cara. Vocês estão malucos. Por isso a gente está dando agarrado direto, porque a gente está dando tráquita. Não, não, não. Não, você está gravando direto no quarto. É na sala, mano. Se alguém descobrir se eu chegar no ouvido do Marcos, do Rodrigo, você está operado, mano. Cadê? Que coisa, mano? Que coisa é essa, mano? Vai ser a rata aí? Não, ele me enroou. Pode continuar o rato que eu estou tentando a rata? Oxe, eu não tenho nada de coisa, não. Está aí fora, não. Não pode fazer nada, né? Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Não pode fazer nada. Não, foda-se você. Você tem que ser a rata aí. Mas eu não vou tentar. Não, meu amor. Como você tem que falar? Algo que você vai descobrir, entendeu? É, fica deslógico. Não importa, não é? Como assim? Fala baixo, fala baixo. Fechou para baixo. Mãe, estou se pegando muito bom com isso aqui. Não, eu quero se pegar. Eu já desconfio. Não, eu não posso. Não pode ter nada. Não, eu não tenho nada. Mas a casa está cheia, está cheia. Era um embate. Começou. Eu estava com tudo que você tem, Manu. Você queria trabalhar. Você não pode fazer isso aqui, não. Primeira coisa, eu e a Mari no começo, que nós não, eu não poderia fazer nada. O que você pode fazer? O Elisão não pegou a Mari por causa disso. Vem aí, paga a sante. Não, não, não. Porque ele não pegou a Mari por causa disso. Não, não, não. Porque ele não pegou a Mari por causa disso. Não, não. Não, não. Cuidado. Mas a gente não pegou a Mari por causa disso. Não pegou a Mari por causa disso. Não pegou a Mari por causa disso. Eu juro que eu não vou conseguir para não. Não, eu não quero ninguém ver aqui. Relaxa. Não brosse. Não brosse. Eu não estou. Eu já desmudei. Ah, só um beijo. No banheiro. Tu acha? Não, relaxa. Eu já trolaste. Eu já trolaste. Eu já trolaste. Porra. Você acha que não é verdade? Você acha que não quer que você faça? Será que não concorda? Hoje estamos comprando um arquivão de outros lugares. Não sei porquê. Não, a gente já viu tudo. É, a gente vai ver que você vai ver. É, a gente vai ver que você vai ver. É menina. Eu acho que eu ia correr esse ritmo. Oxi. Eu acho que eu ia correr esse ritmo. Eu acho que eu ia correr esse ritmo. Eu acho que eu ia correr esse ritmo. É lá. Eu acho que eu ia acessar. Caralho, gatilha. Eu juro para você. Eu tô mais acessando. É, a gente vai correr esse ritmo. Eu tô acessando. B erf., eu tô mais acessando. É, eu tô mais acessando. É, vai dar uma volta, uma volta. Tem razão. É, né? É, tá aqui, velho? Tem uma camineta, gente, sincero. Tem uma aqui e uma ali, tá ligado? Parece que é verdade. Eu, quer dizer. É verdade, velho. Não, não. Não, não. Eu acho que eu tô aqui, tipo assim. Mas inicial, você vai com sua planta aqui na Churky e aí ela tá pra voltar com você, você vai voltar pro Mato Grosso, você vai voltar pro Acre, mano. É isso aí das colegas, né? Meu Deus, o Trembala vai faltar. O Trembala vai ficar pedindo o Acre, mano, vai querer ganhar. É uma brincadeira que as pessoas falam em dois dias. É, o Trembala vai conseguir um chão no meu quadrado. Meu Deus, o Trembala vai faltar. Meu Deus, o Trembala vai faltar. É, meu Deus, ele vai ficar abalado. Mas vai ficar bem embaçado, fechando o ar. O que você fazer, cara? O que você... É que não vai, porque minha visão foi embaçada, pelo que eu tenho que preocupar. Tá, tá aí, meu Deus, que é do céu. Ai, gente, 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 vem aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, que frada puta. É uma câmera aqui, ó. Tem, tem tudo, cara. Galera, a gente tá gravando mesmo. Ai, ela tá gravando, tá ligado? Ai, ela tá gravando assim, ó. Ah, sabe que churro, tá ligado? O papo é pra 20,60, é? Sim, mano. Pega tudo, pega tudo. Pega até mesmo. É, meu? Não. Ah, então, ao mesmo tempo, mostra a minha cara lá. Não sei como, não sei como. Acaba assim, ó. Caraca. Já, 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 já. Já, já, já. Mas que porra é essa? Não, não. Que trollagem é essa? Não, não. Ó, rapaziada, ele tá... É trollagem, tá ligado. É verdade esse homem. Ah, mas que ele tá... É mais impressionante. Ele tá aproveitando dessa brincadeira. Mas chama lá, né? Deixa eu... Tem essa câmera aqui, Alvo? Tem aqui, Alvo. Você tem que pegar aqui. Caralho, é a câmera. Tá manuflada pelo preto, mano. Caralho, diabo. Sem vergonha, mano. Não, foi boa. Não, foi boa. Eu não achava que nem era câmera. Foi no rato muito grande. Mas não tinha microfone assim. Não fizeram aqui, sei lá. Meu Deus. E o rato sabe a bola? Vai, tá. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Cara, o meu brilho camuflado é muito bom, mano. Oxê. Opa. Ô, velho. Aqui tem algum negócio que eu vou dar tocar. Eu vou dar... Mas tem que entender o que é trollagem, né? Entendi. É trollagem. É trollagem. É trollagem. É isso aí, galerinha. Essa foi a trollagem. Os babões ficam na trollagem. Ótimos atores. Fala, galera. Eu vou fazer essa trollagem. Essa pegou, rapaz. Essa aqui deu pra dar uma te passada. O capulotou o bagulho. Não vi nada. Eu pensei, meu Deus do céu. Tá rolando explosão. Te acabou um aqui. Ninguém desse pra gravar aí. Meu Deus. Não, eu abri logo e falei, caralho. Fudeu. Eu entrei lá e falei, mano. Eu vou dar um fora daqui. Você é louco. Eu tô te pegando. Na hora que eu entrei, eu falei, meu Deus. Por que eu não fiquei com a Mari logo também, mano? É. Os caras atrás. Eu tô te pegando aí. Eu não posso pegar ninguém, mano. A Enisão ficou triste. Ficou desolada. Meu Deus, eu não peguei pra ele pegar agora, né? Nada quinta pra mim nessa casa. Só tristeza. Só tristeza. Eu olhei e falei, mas de todo mundo. E saiu nada. É igual nós te falou. Eu não quis, cara. Até a cozinheira ali. Nem a cozinheira. Nem a cozinheira que quer dar moral pra mim, mano. É isso. Então, carinha, deixa o likezão. Se inscreve no canal. Tamo de ter nois. Valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Cadê eu? Bora, no outro!